Aqui ó, nossa amiga aqui Neves, sábado, vem aqui tomar uma cervejinha comigo e dá uma olhada nos peixes aqui. Nós marcamos uma pescaria aqui hoje, viu pessoal? Hoje é sábado, nós vamos pescar um peixinho aqui. Estou esperando só os outros companheiros chegarem para nós dar uma pescada. É não, Neves? Fritar um peixinho mais tarde, eu vou mergulhar nessa caixa d'água aqui e vou pegar o peixe na mão. É isso aí. Mas você trouxe a tarrafa, Neves? Não. Mas não vai dar um jeito, viu? Pois é, eu vou buscar esse treino na mão. Não vamos dar um jeito. Não mergulha aí e pega esse treino. Nós vamos dar um jeito aqui, né pessoal? E os peixes estão aí, ó. Vamos ver se vai dar pra eles ver isso aqui. Aí. Olha os peixes aí. Deixa eu tentar fazer uma filmagem melhor aqui. Deixa eu ver, de cá. De cá pega melhor. Aí. Aqui pegou legal. Esses peixes aí, ó. Nós vamos hoje, hoje é começado. Meus colegas, meus amigos estão vindo pra cá e nós vamos comer uns peixinhos. O Neves já está aí, está esperando o Luiz e o Paulo. É a detinha. Nós comemos um peixinho frito. Pegado na hora aqui, criado aqui no sistema de aquaponia. Olha que tambatinga bonita ali, vocês viram? Passando. Esse aqui vai pro canal. Tá bonito, não tá Neves? Lindo demais, meu Deus. Água cristalina. Que maravilha. Vamos comer um peixinho frito. E aqui, ó pessoal. Não é só o peixe que a gente vai comer, não. A gente vai comer aqui o caramuela. Já começou a cair uns ali. Que a gente vai fazer ali um caramuela. Tayoba. E comer uma tayoba também, ó. A verdura aí, ó. Aqui produz tudo. Aquaponia produz tudo. Aqui a gente vai colocar um pouquinho de manjericão também. Ali vai fazer uma massa. Usar o manjericão. E é isso aí. Ó. Olha o salão que eu tô pensando lá. Já que tiver lá, né? Que poção lá. Já que tiver lá umas 5 mil tilápia dessas. 5 mil. A despesca aí. Olha quem vai voltar, que esse aqui é o meu xodó. E o meu da pescaria. Ó, essa não? Não, esse aqui é o macho que vai reproduzir aí. Ah, tá. Mas é a pesca alternativa. Pesca, esse é a chodó, tem a pesca e sol. Ah, pode vir amanhã. A colheita aí. Sábado, né? De jeito que comer um peixinho. É o papo, né? Ó, rapaz. Vamos levar. Tá frito de primeira, moça. Tá fritando aqui e passando na água, Cláudio. Cláudio aí, vê se vai fazer... Vai mais um peixe porque você quer o Brasil. É. A gente vai levar. Aí, deu certo mesmo. Aqui, olha aqui, ó. Somos coceitinhos aqui o peixe. Certinha, pô. Os caras do YouTube não são nada, não, pô. Cláudio aí, gente boa, sempre ajudando a gente aí, né, Cláudio? E a gordura lá, ó. E aí, você vem aqui, ó. Molha na água aqui, ó. O nosso amigo Cláudio ensinou aí no YouTube. Depois, você vem aqui e joga na gordura. Não queima a gordura. Você passa na farinha aqui, ó. Não queima a gordura. E também... Fica seco, fica seco, irmão. Vou tirar uma folhinha de talhova pra rascunir aqui, né? Agora tomando o banho ali. Agora. Moça ela aí, Moça ela aí. Olha aí, ó. Ô, rapaz. Quase tomou conta da tela aqui, agora. Olha aí, ó. Mas você vai arrancar o pé de talhova todinho, não? É, ó. O mesmo talhovinho agora, só complementar, ó. Você trouxe o... O pé da talhova todinho, não foi, não? Aí. Aqui é o peixe, a talhova. Tudo da corponinha aí, ó. Minha amiga aí. Vai, ó. Serviço do Miranda. Ei, tá torto. Vai. Show, Miranda. Pode colher mais. E aí, ó.